Oi pessoal, estamos aqui hoje para mais uma live no Chico Hoje, excepcionalmente, vamos fazer às 18h Porque foi um horário que deu para o Tato, para mim, pessoal Mas quinta-feira que vem a gente tem outra, continuação Voltamos ao horário normal, às 19h, tá? Tato, boa noite Olá, amigão, boa noite, tudo bem, vai aí? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem, correndo, uma corrida boa e tudo bem Faz parte, né? Que bom Tudo bem, quero agradecer de antemão a você, amigão E por termos aí antecipado um pouco o horário normal É para poder atender a 200 amigos E na verdade não é bem que eu saberia que você aceitaria mudar a data, o horário Mas mais do jeito como você recebe a notícia e devolve para mim Eu quero agradecer de coração Tranquilizar o coração, sabe? E vai, ô Tato, que isso? O que eu quero fazer? Ô Tato, você tem hora bônus, sobrando Ah, obrigado, amigão Você também tem, viu? E se eu tiver, eu quero continuar acumulando mais Mas obrigado aí, é sempre uma alegria estar com vocês aqui Eu queria muito poder estar aqui hoje Certo, é nosso irmão Vamos começar então, para a gente poder encerrar nessa uma hora Para quinta-feira que vem a gente, né? Beleza, beleza Bom, pessoal, hoje o tema então, a gente deixou assim, é estudo da doutrina Mas a gente vai falar então sobre a morte, né? O que que nós, espíritos, o que que em geral a morte, o desencarne, né? Causa tanto essa comoção Então, o Tato vai explicar para a gente aí, ó Eu vou só ler um texto aqui, Tato Curto, ó Claro De acordo com os pressupostos do Espiritismo A morte é um momento em meio a um caminho infinito A morte é uma transformação E não um ponto final Não é o fim Aí eu já entro te perguntando então, tá? Há um tabu em relação à morte na nossa sociedade Por que, Tato? Vai, é um assunto que nos machuca, né? A gente sente dor quando morre alguém E temos medo de morrer Então o próprio Richard Simonetti Muito amigo da casa, do Sr. João Previdelo Ele comentou uma vez assim Que as pessoas evitam tocar nesse assunto de medo Que falando da morte, você atrai a morte Você antecipa o seu momento de morte Então, muitas vezes é pelo medo Pela vontade até de não tocar no assunto Por isso que parece esse tabu Essa coisa tão grave, tão perigosa Mas nós precisamos entender E vai, é que essas criações Que vêm das leis de Deus Como a nossa atmosfera A órbita Ou as quatro grandes forças Gravidade, eletromagnética Nuclear forte, nuclear forte Fraca São coisas que fogem assim do nosso alcance Então devemos compreendê-las E vivenciar Uma dessas coisas Algo que é inevitável Se pode conseguir burlar isso Toda tentativa de perpetuação E vai até assistir um filme Se você não assistiu, eu te indico, amigão Chama Oxigênio E se passa Numa situação ali muito particular Mas numa tentativa De perpetuar a espécie De si mesmo Em clone Não, isso não acontece Nós nos separaremos Do corpo Se você quiser clonar Um milhão de tatos Serão um milhão de seres Diferentes de mim Com outras características morais Porque eu sou individual E vou passar por isso Não é uma lei E a lei, portanto, é boa É do pai É uma passagem criativa Para entender, Ivaí Que estamos aqui Com um certo limite de tempo Que temos uma obrigação Aqui na Terra Para alguma coisa boa e melhor Para nós mesmos Por isso a morte é A lei divina Criada com sabedoria e amor E são só transições E já passamos tantas vezes por ela Ivaí Isso que eu quero sempre chamar a atenção Das pessoas que estão assistindo Vocês já morreram tantas vezes Morreram e renasceram E remorreram Encarnaram, desencarnaram E por isso tem tantos talentos Tantas facilidades Tantos medos Tantas dificuldades Por esse processo contínuo da vida Que se intercala Encarnado, desencarnado Botato Eu acho que isso é uma percepção De um planeta de provas e expiações Aí acaba a questão da morte A hora que a gente atingir a condição De um planeta regenerado Isso não existe mais Excelente pergunta, amigão Aí tu já, né Tranquilo, amor Claro Perfeito Um fato importante Dessa questão do Ivaí Que ele levantou Continuaremos Reencarnando Desencarnando Ainda no planeta regenerador Porque haverá um momento Em que o planeta Terra O regenerador Vai ficar Insuficiente Para nós aprendermos Chegamos a níveis já muito altos Aí Passamos por um grupo Dos que não precisam mais Reencarnar Então o processo De reencarnação Ele vai ficando cada vez Mais leve A sua pergunta Até acho que era Baseada na nossa Compreensão da morte No planeta regenerador Sim Melhorará Se verá mais como um fato Natural Não Eu não diria até que seja feliz Mas Como um nascimento De alguém Um parto A chegada Vai ter a partida Nós vamos entender isso Com uma naturalidade Mas vai chegar um ponto Isso o Emmanuel comenta Jesus comenta O Emmanuel é tão bonito Que nós não mais Reencarnaremos Olha que bonito Olha que legal Essa resposta de Jesus Tem um momento Que ele fala assim Ele é Tentado encurralar O mestre Os saduceus Uma casta de intelectuais Que acreditavam Que existia Deus Mas não continuação Da vida Então a morte Seria uma vez só E aí ele se perguntou Assim a Jesus Baseado naquela lei Do concubinato Que uma mulher Que se casasse Com um homem E ele morresse Sem deixar herdeiros Ela deveria se casar Com o seu irmão Sucessivamente mais novo E que se morresse Sem deixar herdeiros Ela casaria Caso tivesse É lógico Com um terceiro Mais novo Até alguém Dar herdeiros O que era Induzido Inclusionado A ideia Do aumento Da povoação Povoar Que eram muito menos pessoas Daí Perguntaram pra ele Que uma mulher Havia se casado Com sete irmãos E os sete Haviam morrido Sem deixar herdeiros Lá no céu Portanto Que eles acreditavam Que não existia Por isso que queria Que Jesus explicasse Essa situação Com qual dos sete irmãos Essa mulher iria ficar Na vida eterna Iria morar Olha agora Que é o importante Pessoal A resposta do nosso mestre Ele fala assim Os filhos deste mundo Algumas traduções Os filhos desta era Os filhos deste tempo Perceba como é um período Um estágio Um momento nosso Então ó Os filhos deste mundo Casam-se E dão-se em casamento Maravilha Mas os filhos Que já são dignos Da vida eterna Veja ó Não mais se casam Nem dão-se em casamento Por quanto Não podem mais morrer Como assim Não podem mais morrer O que ele quer dizer Se eu não posso mais Fazer isso É porque eu fiz isso Mais de uma vez E não podem mais morrer É por quê? Porque lá daí Não tem mais os processos De casamento Como vocês tem aqui Então lá ninguém Vai ficar preso a ninguém Mas ela vai voltar E nós casamos E descasamos Com muitas pessoas Ao longo da Da nossa vida Você Nessa encarnação É casado com a Cris Mas pode que você Tenha sido irmão dela Uma outra coisa E casado com outra pessoa Então nós Estamos passando Por esse processo De morte E renascimento Para o nosso aprendizado E vai sim Diminuindo o pânico O pavor Mas amigão É tão importante A sua pergunta Que pode ser aí Um alívio Para o coração De quem nos assiste Pessoal Trenem desde já Aceitar e entender Que isso vai acontecer A qualquer momento E que você vai Fazer de tudo Para ficar mais tempo Aqui na Terra Mas quando acontecer Submissão A vontade de Deus A do nosso Pai Não é o que fazer Otato Eu acho tão importante Agora aquele momento Que aquela pergunta Que eu te fiz A gente colocar na live A questão de que Emmanuel No livro há dois mil anos Ele seria O bisavô dele Então essa questão De você ter falado Hoje eu e a Cris Somos marido e mulher Que a gente pode ter sido irmão Então essa questão É até um certo limite Da nossa evolução Isso mesmo Essa questão de família Claro vai existir A família espiritual A família universal Porém Irmãos Pais Espôs Maridos Não Seremos todos irmãos Claro Gratos A esses espíritos Que nos auxiliaram Na nossa caminhada Foram nossos pais Nossos irmãos Nossos tios Nossos filhos Porém Sem dúvida Uma grande família universal Então poderemos voltar Como Emmanuel Emmanuel nos diz No livro há dois mil anos Que ele foi Acho que o bisavô dele Aí voltamos Voltamos Ah querido Desculpa Internet Puxa vida Exato É Faz parte Mas continue O seu pensamento A gente tem que entender Que a questão É muito importante Claro Você Conviver Você vai ser muito grato A sua mãe A seu pai No plano espiritual Chegará um tempo Que seremos irmãos De uma grande família Universal Então podemos voltar Dentro da família Como Emmanuel Foi o bisavô dele mesmo Exato Foi sim E você nota Isso como uma beleza Porque você é herdeiro Do seu próprio comportamento Lá na frente Então se eu bagunçar Com o planeta Terra Polui-lo Maravilha Lá na frente Você vai ter que imaginar Um jeito de consertar Com as outras pessoas Isso é muito bonito Nós estamos ligados Ao planeta O nosso perispírito É feito de substâncias Do planeta Então Ficamos assim Conectados Com a nossa mãe Terra Desse modo É muito bonito Hum Agora um detalhe Pessoal Só para É bobagem Ficar tentando saber Quem foi Será que eu fui Não Isso é só para E claro E você nem mencionou Nada disso Isso né Porque na questão Que você falou A gente pode ver Hoje ser filho Pode ser pai A gente pode ser marido Mulher Irmãos Então varia Que isso é importante Para o nosso Desenvolvimento Como ainda Espírito sem evolução Porém Espíritos já evoluídos Vamos nos considerar Todos irmãos Sem dúvida Sem dúvida Eu serei muito grato Ao Tato Porque na outra vida A gente pode ser irmão E pelo que ele me ensina Claro Vai ser um espírito Que nada E vice-versa Querido Até Deixa eu fazer uma coisa Você com tanto carinho Diz assim Eu lhe ensino E possivelmente Pessoal O Evair também Me ensina em muita coisa Porque o ensinamento Não é só a teoria De um assunto O ensinamento É o comportamento De carinho Hoje eu repito o exemplo Se alguém está entrando agora Nós começamos mais cedo Porque eu tive uma palestra Marcada no mesmo tempo E foi com todo carinho Falei Que gostoso Que é receber assim Quando você apresentou um problema E o irmão te ajuda desse jeito Vou fazer assim Que as outras pessoas Mais carinhoso ainda também Você me ensinou Então Há uma letra do Charlie Brown Jr Que eu acho bonito Com uma frase Que ele fala assim O mano ali de trás Pode ensinar você E pode mesmo Então essa troca De irmandade É que é muito boa Mas Evair Querido Uma coisa que é importante Enfatizar E nós sabemos Nós nunca perderemos Nossa individualidade Com a morte Tá bom O Evair continuará Sendo o Evair E por isso que ele comenta Ah mas eu fui E sim Mas muitas vezes Nós vamos fazendo por isso E ao reencarnar Momentaneamente Deixamos de lembrar Passa para o esquecimento Do passado Porque provavelmente Aqui eu ouvi a Cris comentar Que honra ouvir vocês Poxa que gostoso ouvir isso Mas e se eu tivesse Por exemplo Um entreveiro com a Cris De uma outra existência Será que ela estaria aqui Desperdiçando talvez Essa conversa Amorosa E com boas intenções Como eu estamos tendo Talvez não Isso seria ruim Porque já seria um obstáculo Mas Às vezes acontece assim Você perder a hora do vestibular Você fica triste Só que Depois você já passou E ali alguns anos Você superou Aquela mágoa Aquela dor E você conversa E conta abertamente Sem nenhuma alteração emocional Mas teve certos momentos Que você via Estava tocar no assunto Que ele era dolorido Assim que é mais ou menos A ideia do esquecimento É não mexer com coisas Que agora Seria duro de lidar Eu ficaria muito A balada Atrapalha O meu curso A minha escola Aqui na Terra Mas um dia lembraremos Jesus por exemplo Lembra de tudo Aconteceu com a vida dele Tem acesso a isso Então nunca perderemos Eu até dei um exemplo De uma palestra Eu queria que você Confirmasse A maioria dos resgates Acontece dentro Da família da gente Sim Que resgate Como você faria um resgate Com uma pessoa lá no Japão Ou você aqui em Bauru Não teria como Você teria que estar Próximo a esse espírito É verdade Eu citei o caso Não Não que eu tive problema Mas eu citei na palestra Assim A minha mãe por exemplo Eu amei tanto A minha mãe A gente se amou tanto E eu perdi ela em 2018 Então eu pus como exemplo Pessoal Pessoal Imagina que se fosse um resgate Se fosse E eu estaria em resgate com ela A gente se amou tanto Que nada Nada seria capaz De abalar esse amor Que quando eu chegasse No plano espiritual A primeira pessoa Que se possível Fosse me dado Essa oportunidade Seria revê-la Né Então É esse que é Esse contato De família Esse amor Que se cria Para Para geralmente Na maioria das ocasiões Se fazer esse resgate Sutilmente Exato Lindo Maravilhoso Você comentar isso Em relação A sua mãe E esse assunto Verdadeiro Quando no Evangelho Segundo o Espiritismo Ele fala até Sobre a família Eles comentam Que a família É como o Igor falou É uma família Espiritual Ela é bem maior Do que os membros Que estão na casa Ali encarnados E como nós Vamos reencarnar E sabemos disso Programamos Treinamos Fazemos cursos Para ser bem sucedido Aqui na Terra Não com a profissão Da Terra Mas cursos De um bom comportamento Como marido Um bom comportamento Como filho Tudo bem Você faz isso Muitas pessoas E espíritos Que lhe são afins Podem reencarnar Com você Você combina Então quem vai ser Seu pai É tudo muito organizado Sem nenhum problema E por que Deus Proibiria Mas algumas coisas Não são impostas Então eles dizem assim No evangelho Que a grande maioria Dos espíritos Que reencarnam Como membros Ali muito próximos Da mesma família São geralmente Espíritos simpáticos Para ser mais gostosa Nossa viagem Mas pode Que algumas pessoas Encarne Para um acerto De contas Mas esquecem Que tem essa dívida Mas por algum modo Se batem muito de frente Se bicam muito Nas opiniões Mas tem um amor De irmãos O pai e filho Pai e filha Mãe e filha Que ajuda a gente A ser bem sucedido É como se Deus falasse Eu vou colocar ali Para vocês Para vocês resolveram Aquele problema Mas está tudo mastigadinho É só fazer aqui É só E além da informação De que a mãe O irmão As pessoas da família Devem sair dali O mais zerado possível De briga Nunca levar para trás Uma mágoa De alguém da família Porque puxa Foi colocado ali Pelo menos Um conceito Que eu nunca errei De falar Fazer as pazes Ou fazer mais amizade ainda Aumentar o amor Mas todo mundo Tem na família Aquele Que é um pouco mais difícil Um pouco mais complicado E que é importante Também amá-lo E estar junto E ajudar Como nós sabemos Que deve ser feito Mas é difícil Viu pessoal Não é fácil não Mas na minha família É muita gente boa Meu pai, meu irmão Minha mãe Nossa Muito fácil lidar com eles Essa questão que eu falo Não, pelo amor de Deus Minha mãe sempre se der Mas muito bem Eu só citei assim Nessa questão Que nem você falou Essa questão De você já vir como filho Dependendo Depende do que a gente Combinou no plano espiritual Já ajuda muito A perfeição de Deus Nossa Olha, vocês tem um resticinho Aqui pra resolver Mas vocês vão vir como mãe e filho Claro, a gente esquece E o amor de uma mãe pelo filho É, meu É uma coisa assim Fora do comum, né Fora do comum E aí, quer dizer Esse amor você acaba Nem lembrando De outras vidas Se teve algum Né E esses espíritos Que você não consegue Reajustar Ou tal É aquela questão Voltarão, né Tá Isso Voltarão É verdade Voltarão Aí vai Você comentou um detalhe Como é gostoso Fazer esse tipo de diálogo Bate-papo Com alguém que sabe Da doutrina Olha só que legal Quando nós reencarnamos Muitas vezes a gente acha Que é só Ou amizade Ou entreveiro Que teve ali Mas, por exemplo Vamos imaginar Que a minha mãe Neide Ela se irrita Com um comportamento Que eu tenho é natural Por exemplo De ficar acordado até tarde Lendo E isso incomoda Ela Mas, em sim Eu não tenho Nenhum entreveiro Com ela Até supondo Porque não tenho mesmo Mas, Deus fala assim Mas eu vou colocar Como filho dela Alguém que fique acordado Até tarde Só pra ela Entender E amo-se Aquele choque De um mar Água quente Com água salgada Ixu Aquela Então, nós somos colocados Muitas vezes Em pessoas que são Amigas da gente Mas que tem As suas diferenças E que vai viver Harmonicamente E lutar por isso Mas se perceber Que há uma mágoa Profunda Alguma coisa Tenta Fazer as fases Tolerar No modo que dá Isso é muito importante A morte nos diz muito isso É um período marcado Chico, querido Uma pergunta Pra você Como Lidar com o luto Se existe Essa questão do luto Como que a gente lida Com isso Pessoal Ter o luto É muito bom É saudável Pode ter Agora, até se você perguntar O que Define pra mim O que é luto Pra vocês Luto é usar roupa preta Por exemplo É uma das características Ah não Luto é um momento Emocional Que acontece após a morte Ah, beleza O luto é saudável Até como Um saborear Da despedida A ideia Por exemplo Eu venho da Páscoa É lindíssima Porque, por exemplo Você pegava um coreirinho Na segunda-feira Passava ali com a família E na noite de sexta-feira Ou entardecer Você sacrificava O patriarca Aquele coreirinho Na frente da família Pra todos Experimentarem a morte A dor da despedida Que era o símbolo Que então não precisaria Que o filho mais velho Fosse levado Aquela situação Então O luto Eu acredito Que é um Experimentar Assim De reflexão Que a vida Ela é perecível mesmo A vida na matéria Que puxa Eu tive momentos com ele Mas eu podia ter Aproveitado melhor Essa situação De entendimento Mas não pode ser Uma coisa Que te faça Ficar entregue A derrota Assim A condição De ter perdido Pra Deus Uma briga E ele ter Castigado Não Aí você distorceu Completamente A ideia do luto A ideia do Momento Da compreensão Eu sofri Por exemplo Quando desencarnou Meu cachorro O Gandalf O Branco Fiquei muito triste Ele viveu comigo Um tempo Máximo 15 anos E eu fiquei Sozinho aqui Com ele Depois que eu me Divorciei Ficando aqui em casa Por muitos anos Eu e ele E ele desencarnou Eu senti O que é ali Aquela dor Aquela saudade Mas foi superável Foi compreensível E eu não tenho Nenhum problema Em falar dele Então pessoal O luto É um momento Íntimo Da pessoa Que ficou na terra No caso Por alguém Que amava E desencarnou Compreenda O Richard É um ambiente Estranbelha Os espíritos Dói dos dois lados Essa frase Toda aquela equipe Trabalhando Para ele Por ele É o espírito Indo então Para o mundo espiritual E a gente Com bom senso Com razão Com lógica E sabedoria Deus fala Obrigado filho Que ajuda E tanto Que você está dando Para o meu filho Para o teu irmão Que equilibre Agora a moral Que você está emocional É valiosíssima Temos que ter a certeza Do reencontro Tato A gente tem E sabe Sabe que existe A gente sabe Vamos nos reencontrar Vamos E esse reencontro É tão importante Porque tem o lado positivo De poxa que legal Então vou ver minha mãe Meus irmãos Vai E o lado negativo Pelos erros que cometemos É Ele vai continuar vivo Você vai continuar vivo Então Terão que se ajeitar E pessoal O objetivo maior nosso É tentar Não reencarnar mais Se livrar Dessa prisão Que nos escraviza Ajudia da gente Que tem doença Que tem pandemia Ele não gosta Né Tato Ele não vê Hora de Não A reencarnação É um processo Muito mais complexo Complicado Do que a desencarnação Portanto Vamos só agradecer Mais uma vez Ao nosso mestre Jesus Só o fato dele Ter se preparado Para encarnar conosco É uma atitude de amor Tão grande Mas tão elevada Que a gente fala Nossa Um espírito daquele nível Preparou para reencarnar Já é muito complexo Mas ele veio É amor demais É uma coisa Descomunalmente grande O Tato Aquela melhora Que antecede a morte O que você não fala Desse período Sempre fala Ah vou embora Para casa O pessoal morre Exato amigão Olha só Aconteceu com o Paulo Gustavo Essa melhora da morte Eu até Numa palestra Que veio imediatamente Após o desencarne dele Eu comentei Desse assunto É muito valioso O que o Ivar Comentou pessoal Porque vocês já devem Ter percebido Várias vezes acontecer isso E várias vezes não acontecer Mas como acontece Com uma boa frequência E parece antagônico Alguém melhorar Para morrer O que significa isso? Ó Uma das explicações Pessoal Que ajuda nesse ponto É fazer com que Aquele espírito Que você está desencarnando Que está num processo Irreversível Não há como voltar mais É como você tirou Um ralo De uma pia Não há como a água Não entrar pra lá É um processo irreversível Não seja dificultado Complicado Pelas preces Pelos pedidos Pelas vibrações Dos que estão encarnados É como um processo Cirúrgico mesmo Onde especialistas Médicos Espirituais Estão desconectando Fios Vamos imaginar assim Interruptores Cabos Que ligou O nosso espírito Com o perispírito Ao corpo físico Essa desconexão É como se eles Desconectam uma parte Ela vai lá E conecta de novo Aí eles desmembram Ali e de repente Ela tem um visgo Aprendendo Que nós encarnados Por egoísmos Diz Allan Kardec E olha só Respeito a todas as mamães Que choram a morte De seus filhos Aqui com a gente Nessa live Mas é um comportamento De não querer sofrer Diz Allan Kardec Eu não querer Que o meu filho morra É porque eu não quero sofrer Porque o filho do outro Em si não me dói tanto Então voltando A melhora da morte É pra espantar a família Pra falar Olha ele melhorou Graças a Deus Deus ouviu nossas preces Vamos descansar Vamos pra casa Descansou rapidamente Vem o desencarne Pode notar pessoal Que o Papa João Paulo II Quanto ele demorou Pra desencarnar Ele ficou tão dificultoso O amor dos católicos O pedido dos católicos Para aquele santo papa Atrapalhou Por isso também Que o Chico Xavier Falava que queria morrer um dia Que o Brasil estivesse muito feliz Pra não pensar nele Pra deixar ele em paz Olha só Uma coisa que a pandemia Nossa está trazendo pra gente A pandemia Ela está Atrapalhando Ou foi Atingiu Direto Em alguns Eventos Que fazíamos E que era importante Pra nós Como velório Enterro Como batizado Como casamento Só que ela está Atrapalhando direto Essa parte Por quê? Porque a gente não está Nem mais podendo em velório Durante um tempo Pra quê? Até pra ajudar os desencarnados Pessoal Deixa que eles Vem embora com mais facilidade E quanto então O Richard no livro dele Quem tem medo da morte Fala Que uma pessoa Estava desencarnando E ele acompanhou Porque foi no hospital de Bauru Ele foi acompanhado sozinho Não tinha ninguém Pra levar ele pro cemitério Porque ele era um Um indigente O Richard falou Que espírito feliz Que saudável Que foi esse desencarno Porque não tinha ninguém Pra perturbar Pra ficar ali Em cima Então melhora da morte No nosso ponto de vista Primeiro É fazer com que O desencarno Do espírito Seja facilitado E a família Não fique ali Orando em cima Pedindo É claro que ninguém Vai pedir pra ele morrer Então tá bom Morre Não Senhor Eu gostaria Que ele ficasse vivo Porque Nossa Eu acho que Exatamente Você concluiu a frase Mas faz a vontade sua Meu pai Interfim né Tato Na vontade do pai A gente tem que ter Equilíbrio Emocional Saber que Todo mundo Vai chegar A sua hora Ninguém Escapa Ninguém Não tem como É verdade Eu acho que o espiritismo Nos dá Essa base Da gente Compreender E pessoal Ter certeza Do reencontro Porque quanto mais Quanto mais a gente Ficar Naquilo Sofrendo A gente sofre O espírito sofre Sofre a família Porque Acaba virando Uma bola Meio que Uma bola de neve É verdade E vai ir Só um detalhe Que você falou Veja que Jesus No seu evangelho Ele sempre Reforçou Pensamento muito contrário A essa ideia De não morrer Não pode fazer Ele estava anunciando Que iria desencarnar Iriam fazer com ele O que fizeram Com João Batista Ou foram com o filho do homem E Pedro Toma as dois Não Tipo Só se for por cima Do meu cadáver Nesse sentido Ele fala Afastai-vos de mim Ó vós Ó satanás No sentido de Adversário Opositor A vontade do meu pai É necessário Que eu vá Ou seja Ele não admitia Esse pensamento Ó pô Eu vou morrer Então ele fala Deixa os mortos Enterrar seus mortos Para com essa bobeira Então ele pedia Esse não culto A cadáver Essa postura Mais equilibrada Mais coerente Em ajuda De quem desencarnou Até porque Se você for analisar Se você não evolui Se você não desencarnar Se a gente não passar Por desencarnar Como que a gente vai evoluir A gente precisa Passar Essa reencarnação Ir para o plano espiritual Ver o que a gente fez de bem O que a gente não fez Na próxima Melhorar Para a gente Chegar na questão Que o Tato falou Não precisar reencarnar mais Exato Vai demorar um pouco Faz parte do processo Inclusive Esse de não reencarnar mais É o que nós entendemos Como ressurreição Os espíritos Acreditam em ressurreição Acreditam Se a explicação for essa De Lerraio Ressurgir É voltar de vez Agora o mundo espiritual Para o pai De onde fomos criados A poesia de Castro Alves Só no início Ele fala assim Há mistérios peregrinos Então essa ideia Da ressurreição Para nós É a volta Jesus ressuscitou Então sim Porque já não encarna mais Outros também já Ressuscitaram Ao voltar Para casa Mas O espírito Quanto mais ele evolui Mais responsabilidade Também ele tem Sem dúvida Ele não reencarnar mais Um corpo Mas aí ele vai Sim Jesus mesmo É governador De cinco planetas Jesus é Um espírito De uma responsabilidade Enorme Muito grande Muito grande Exato De uma responsabilidade Que Jesus tem Então De cuidar de tudo isso Imagina Esses mentores Tudo São espíritos Que estão aí No plano espiritual Também Nos auxiliando Você disse Muita coisa importante Conforme vamos evoluindo Moralmente Vamos trabalhando Muito mais Inclusive Recebendo os encargos Maiores de Deus Seremos servos de Jesus No sentido de Funções maiores Seremos co-criadores Em plano maior Já Hoje somos co-criadores Em plano menor Que é aquela co-criação Ali muito simplória Mas isso acontecerá Quanto mais responsabilidade Mais conhecimento Portanto mais responsabilidade O próprio Cristo Fala isso pra gente Ele fala assim O servo que Não sabe Da vontade De ser o dono E comete a atitude É digno De algumas chibatadas Ele fala No sentido Da mente deles Mas o servo Que sabe Da vontade De ser o dono Do seu senhor E mesmo assim Não faz Esse é digno De muitas chibatadas Essas chibatadas É sofrimento Coisa ruim Depois Arrependimento E vai Só um detalhe Que eu quero comentar Que é importante Na nossa live É muito bacana Quando Jesus diz Pessoal A cada um Segundo as suas obras Significa também Que no momento De desencarne Na morte Que é o nosso assunto Ninguém será privilegiado A não ser Pelas obras Pelo que fez Pelo que sente Pelo que vibrou Produziu Eu tenho uma frase Que eu achei bonita Ali num livro Se você quiser saber O que uma pessoa é No presente Você tem que saber O que a pessoa é No passado O que ela foi No passado Eu conheço uma pessoa Agora Como é que eu posso Analisar ela Pelas ações Por tudo que ela representou E aqui representa Perfeitamente A frase de Jesus Num texto de Humberto de Campos Irmão X Na Sagrada das Mãos Do Chico Xavier Ele estava descrevendo Pessoal O desencarne Do Papa Pio XI Uma das maiores Autoridades eclesiásticas Que já tivemos No planeta E o Papa Estava agonizando Para a morte E aquelas pessoas Orando Como o Ivair comentou Aqui ao lado Para não ficar Para não morrer E jure Segure o texto sagrado E faz o que E a descrição Que Humberto traz É muito bonita Em algumas frases Ele diz assim Apesar das autoridades Eclesiásticas De maior poder Sobre a terra Orarem ao lado Do leito do Papa Por exemplo Os candelabros Que seguravam As velas sagradas Candelabros de ouro As mobílias Mais lindas Das madeiras mais nobres Ele fala assim O Papa Agonizava Como qualquer Homem mortal Aí tem uma frase Paulada Pessoal segura A morte Não lhe reconhecia Autoridade Não reconheço Autoridade Senhor Papa Mas o meu anel Mas esse anel Nem dá para trazer Para cá Para o sinal Porque eles tiram Um anel papal Ali no momento Ele escreve Agora as tuas obras Aquele casal Que o senhor Ensinou E ajudou Aquele menino Que foi acolhido Pela igreja um tempo Opa Aí está contando muito Tanto que o benigno Benome Que era quem desencarnava O protagonista Da palestra do Richard Do livro Da Lili Era um pedreiro E foi muito bem Parado Muito bem recebido E eu espero Como o Iver comentou Da mamãe dele Vim buscá-lo Que a minha mãe Venha Que meu pai Meus amigos E não tenham medo Pessoal Por favor Eles não viraram Alma penada E lhe odeiam E querem lhe matar Nossa Somos nós mesmos Iver Se por acaso Se por acaso Você desencarnar Na minha frente E eu desencarnar E você puder Vim me buscar Amigão Vambora Será uma honra Amigão Dá a mão pra mim Vambora Vamos juntos Tato Chico fala Eu não lembro Mas ele fala Que muitos Desses homens Aqui na terra Que foram Espíritos Que aqui na terra Foram homens Importantes Políticos E muito religiosos Estão em estado De calamidade No plano espiritual Não souberam Aproveitar A sua reencarnação Isso cara Agora você falou Uma coisa legal Porque daria a ideia Então só porque teve Poder, dinheiro Tá condenado Não Não souberam E vai dizer muito bem Não souberam Aproveitar a oportunidade Oi Vair Lidar com dinheiro Com poder Com beleza É mais perigoso Do que lidar com feiura Falta de dinheiro E pouca inteligência Por quê? Porque se nós Começamos intelectualmente Ganhar muitas condições E temos poder Pra fazer as arbitrariedades Vamos fazer É perigoso Por isso que é melhor Pedir uma limitaçãozinha ali Eu perguntei pro Richard Por que que o Chico Xavier Sofria tanto Tinha tantos problemas Se ele era mais Elevado E portanto menos Carmas Ou menos Provas e expressões Pra passar Ele falou que o próprio Chico Sabendo da limitação Espiritual dele Pede essa dificuldade Pede uma certa feiura Para que por exemplo Não seja atraído Sexualmente E isso o incomode É É Agora a gente não quer o contrário A gente quer ter beleza Quer ter Você passar a mão No gênio Ali da lâmpada E sai o Aladim Vê os três desejos Que as pessoas têm Você vê É O Tato A gente tem Eu sei que o tempo É curto Cara A gente na outra aqui Vamos falar A gente tem que falar Um pouco também A morte Já que a gente está falando Da morte A questão do suicídio Gente Não é a mesma coisa Não é Tato Não é Exato Foge totalmente Dos desígnios De Deus ali Porque Entra no livre-arbítrio E aí já é uma questão De cada um E aí assume A sua responsabilidade Aí já é Um processo Mais complicado Vai brevemente Mas esse assunto É muito importante mesmo Olha só pessoal Quando nós temos Um corpo Para reencarnar Esse corpo Tem bem próximo Já o tempo Que ele é capaz De durar No livro Missionários da Luz No mundo maior Eu me lembro Que tem Mas no caso Dos missionários Tem um momento lá Eles falam Explicam Sobre os espíritos Completistas Que são espíritos Ali que vem Para aproveitar O máximo Bem da sua Encarnação Mas aí eles comentam Assim no momento De um quase Reencarnador Olha Esse corpo vai durar Mais ou menos 80 anos E te digo Não me volte aqui Antes disso Eles brincam assim Mas em média 80 Mas pode ser 81 Pode Pode ser 79 Pode também Mas você não pode Encurtar aos 40 anos Aos 25 Porque essa atitude Com certeza É uma tentativa De uma fuga De um problema Da dor Que não quer ir embora Que você acha Que não vai mais Mas não resolve O problema Isso que é o duro Cria um problema grave Você se precipita A mais sofrimento Uma frase que o Richard Falava E porque eu cito Tanto o Richard aqui Porque o assunto da morte Eu aprendi muito Com o livro dele Com ele Mas o Espiritismo Ele fala É pular da frigideira Para o fogo É claro que está dolorido Quente ali Em exemplo Mas você vai cair Em uma situação Mais grave E pior Então pessoal Suicídio Nunca cogitem Mesmo assim Ai Será que seria Não Tire isso da cabeça Nem pensamento Nem pensamento E observem os amados Que estão próximos Se eles começarem A dar bandeira Comentar Minha vida não tem mais sentido Vamos lutar Porque é reversível É possível Só um detalhe Para quem está Em depressão Acho que essas duas Perguntas são muito Importantes Porque muitas pessoas Querem fazer um atendimento Fraterno comigo Querem conversar Pelo whatsapp E eu atendo Mas tudo que você oferece Como possibilidade Eu sou muito amplo Falo de psiquiatra De psicólogo De uma religião Que ele gosta De um esporte De um curso Tudo parece que a pessoa Começa a querer cortar Cortar Não tem jeito de resolver Isso não funciona Então a pergunta Que eu faço Para quem está triste Ou depressivo É assim Você acha Que se eu tivesse A oportunidade De perguntar a Jesus Uma pergunta E fosse essa Mestre Quem está depressivo Tem chance De sair de depressão Ou tem gente Que está depressivo Que é impossível sair Não há um remédio Não há um amigo Um relacionamento Que vai mudar Se Jesus responder Para você E você falar Não Tem gente Que não tem como sair O sofrimento dela É impossível De reverter Contrariando Inclusive O que o próprio mestre Fala Tenha um bom ânimo Eu venci o mundo No mundo tereis aflições Então eu acho Que ele vai dizer sim Que nós vamos ter Pelo menos um caminho Agora a outra pergunta É você quer encontrar Esse caminho? Quer encontrar Esse remédio Esse curso Esse relacionamento Senão não adianta Se você cria um paredão E você se confirma A cada dia Eu sou um sofredor Eu sou triste Na infância Eu era o que mais sofria Não Não é Tira essa ideia da cabeça Você está iludido Amigão Você está achando Que você É uma coisa E está até atraindo A percepção do mundo Para aquilo Acaba atraindo Acaba atraindo E acha Olha Por exemplo Aí eu sou isso O que acaba se tornando Nossa A mudança de horário Da nossa Eu sou forte Eu sou grande Eu vou Isso Isso A mudança de horário Da nossa palestra Por exemplo Poderia ter dado Em seu coração Duas saídas Você poderia falar Agora eu vou ter que fazer Essa palestra no horário Que eu não quero Que saco Não sei o que Ou Que legal Vai dar para fazer a palestra Ainda Vamos lá Seis horas Estamos juntos É você que responde E você pode falar Eu sou muito Sortudo mesmo No mesmo dia Mas nós conseguimos Dar o horário E fazer Ou ir para o lado Do lamento E a sua cabeça Vai confirmar É porque você É um sortudo Ou é porque você É um azarado Não encarem a vida Com pesar A vida é bonita É leve Já daqui a pouco Passa isso Tudo que está acontecendo Com a gente Daqui a 80 anos Eu acho que está Todo mundo que está assistindo Tem 50 aqui Bastante gente Vai estar no mundo espiritual A menos que alguém Tenha de 5 a 10 anos Aqui Aí vai ficar com 90 Nós vamos satular Está todo mundo lá Dessa live Seria uma honra Cara Poder fazer isso Nossa Ô Tato Eu sei que hoje A gente está um pouco assim Mas fala um pouco Para nós então Da cremação Legal Legal O corpo Logo após o desencarno Como é que acontece Ok pessoal Olha só A cremação É um procedimento Do planeta Terra Ou dos encarnados Para imaginar O que nós vamos fazer Com os corpos Que vão morrendo Enterrar num cemitério É uma possibilidade Enterrar num cemitério Vertical É uma outra Cremar É uma outra Não machuca o espírito Ele não vai sentir dor De queimadura Várias vezes Já foram relatados Que espíritos Se viram Por exemplo Fora do corpo Mas presos Por um cordão Como se flutuassem No teto De um papagaio Uma pipa E eles viam Os médicos Fazendo massagem Dando injeção De adrenalina No coração E choque E ele não sentia nada Ou seja E ele volta É uma experiência De quase morte Uma EQM Então Ele ainda estava conectado Até que está vivo Aqui com a gente Mas não sentiu nada Então a cremação Não tem perigo De ser Inclusive a cremação Eu li Foi sugerido Pelo medo De eles acordarem Na cova Olha só que loucura Então A pessoa estava desacordada Não acordou Então Queima ela Porque se ela for acordar Uma hora Porque muitos caixões Olha que é pânico Falar isso Estava arranhado Por dentro E algumas pessoas Na exumação Estava de bruço Quer dizer O cara estava vivo Meu Deus do céu Mas agora é muito mais seguro Dar o atestado de óbito Não tem perigo Então A cremação em si Foi essa ideia Mas é uma maneira Inteligente até Porque vejam Não vai ter um lugar Para ficar cultuando Ali aquele corpo Que é desnecessário E você pode guardar Em memória Aquilo na sua casa Numa urna Jogar num lugar Eu quero jogar A minha cinza Inclusive Lá na praia Das Pitangueiras Do Guarujá Que é onde foi jogado O meu umbigo Você lembra Aquele negócio Que você jogava O umbigo Uma simpatia O meu e do meu irmão O meu está enterrado O meu está enterrado Em algum lugar Está enterrado em algum lugar E aí a gente Então passa por essa cremação Que é um processo Até higiênico Para os que ficam No planeta Você lembra Do João Gordo Aquele cara Da MTV Que era o Ratos do Porão Ele uma vez comentou Numa matéria Eu não sei onde que ele viu Mas eu lembro que ele falou Na MTV Que deu uma reportagem Que ele ficou sabendo Ficou horrorizado De que a água Daquele lugar Estava ficando adocicada Estava com gosto Específico Para adocicado E foram pesquisar E era o chorume Cara Dos corpos Que estavam ali Num lugar Indo para ir Caindo no leito do rio Ou no leito ali Da Da manancial E tirava Então é até Para a gente fazer isso Ele não ter perigo De contaminação De doença É Para coisas mais saudáveis E a questão então Das 72 horas Não Ah ótimo Ótimo você ter comentado O Emmanuel Então cita Que se aguarde um pouco Lá A pessoa da Cruz Vermelha Parece que perde até 5 dias Emmanuel cita 72 horas Como uma Mas você fica o tempo Que você quiser Num crematório Você pode até Estipular que você quer Que fique 5, 10 dias Tem que pagar uma diária lá Mas você tem que fazer Um E essas 72 horas No consultor O Emmanuel indica Até que uma prevenção Assim Estava desencarnado mesmo Deu para todo mundo Respeitar ali E faz aquilo Eu acho que é uma boa ideia Para o futuro Talvez tem que ser assim Sim É o que vai Está caminhando a humanidade Né Tato É verdade A pandemia já está acabando Com os velórios E aí Vai ter que lembrar É verdade Cara É verdade Estamos encaminhando Para o final Quanto tempo nós temos ainda Ivaí Deixa eu apertar aqui Atrapalha Eu queria ler um texto Para vocês Leia querido Leia É aquele texto que eu fiz Que eu acho que Cabe que nem uma Ah é maravilhoso É maravilhoso pessoal Eu vou ler esse texto Porque aí se não der tempo A gente dá uma comentadinha nele Bom Não Vamos nele Pessoal Presta atenção Ivaí que escreveu Não é ninguém Psicografado não Vai lá queridão Bom o texto Eu coloquei o nome de texto Amor Além da Vida Porque foi quando A gente exibiu esse filme Lá no No cinema É Chico Que aí eu fiz o texto Então vamos lá pessoal Se por ventura Eu retornar ao plano espiritual Antes de você Vou pedir Que não culpe Deus Por eu ir e você ficar Vou pedir Que não visite Onde a roupa Que eu usei Nessa encarnação Foi colocada Eu não estarei lá Ao invés de ir E me levar Flores Faça uma doação Dos recursos Que usaria E as flores Eu as recebo Por intenção Não se desespere A ponto de perder A razão E sentir saudade Faça-me uma oração Agradeça o tempo Que estivemos juntos Nessa jornada Os momentos felizes Que dividimos E esse grande amor Que construímos Não sei para onde eu vou Mas deixarei com você O melhor de mim E levarei comigo O melhor de você Não tente abreviar O seu tempo aqui Você sabe Que só Deus Tem esse direito A nós Nos cabe respeitar A sua vontade E eu prometo Que vou te esperar Quando não mais Estiver no corpo físico Ao seu lado Vou estar em espírito Em pensamento Te visitarei Em sonhos E no dia que você For ao meu encontro Estarei te esperando Com todas as flores Que por intenção Você me enviou Pois eu a recebi E fiz o nosso lindo jardim Cara Que bom É Eu ia te perguntar Foi para Cristo Que você escreveu Talvez Pensando nela Nesse sentido Mas é uma mensagem Universal Pessoal Que lindo E que verdadeiro Quando você pede Não vai lá Orar Eu não estarei lá Nossa Orientador E como vente Manda as flores Por intenção Esse dinheiro Doa Essa questão Essa parte é demais O que você ia consumir Dá para alguém Nossa Isso foi muito legal Além de bonito Ótimo pensamento Uma dica grandiosa Passa então Se você não estava gastando Com a alimentação dele Alimenta outra pessoa É muito bonito Parabéns amigo Continue escrevendo mais Se é que você já não tem Um monte Só não mostrou esse Para a gente Mas querido Que legal Como está falando com você Gente Vamos O Tato hoje tem uma palestra Vamos ficar Até dar uma hora Não tem um vídeo Até dar uma hora Pode passar Dez minutinhos A gente tem Está da lista Está da delícia Mas está da delícia E vai avisar o pessoal Que a gente tem A segunda live Né Tato Tamo junto Tamo junto sim E hoje a gente só Não liga de novo E fica mais Por causa desse compromisso Que eu tenho Mas na próxima Nós podemos religar E fazer mais Uma hora inteira Perfeitamente Está tranquilo Outra coisa A questão do velório Eu tinha essa dúvida O pessoal Chega no velório Geralmente as pessoas Chegam meio triste Dá-lhe um pouco O certo horário Bebendo Fazendo piada Como é que a gente Deve se comportar Bacana Bacana Pessoal Olha só É muito importante O velório É principalmente Uma colaboração Com a família Uma compaixão Dar um abraço Na mamãe Que se foi Surge o assunto Naturalmente Faz o seguinte Se quiser muito Mesmo conversar Sai daquele ambiente Vai numa lanchonete Vai conversar pra lá Convida Vamos respeitar Porque ali É importante Que você fique Em prece Conversando Então não pode falar nada Não pode Mas falar Por Evair Evair Vê que bonito Quanto o amor de Jesus Nos ajuda Num momento desse Isso Essas coisas Pode falar até Na tua religião Mas com amor Com respeito Porque é um ambiente Que você imagine Que a tua vibração Influencia No desencarnado também Às vezes ele está ali Perdidão Não sabe o que aconteceu Ver os amigos Falando umas coisas Meio ruim dele Umas piadas Perdido Ah nada é Pessoal Aqui que vai agora O corpo ali Reencarnado O espírito ali E pessoas falando mal Que coisa né Coivendo mal Ou Ou Então nem vai Ou Nem vai Nem vai Isso é melhor Antigamente Que não seja De carinho Ou de respeito Por aquele Amigo Ou por aquele familiar Não vai Pode fazer lá Um detalhe Eu sempre falo Eu falo de coração Isso pessoal Para as pessoas Na internet Eu vou falar Para o meu filho Mais abertamente Fala Henrique Quando você estiver Em lua de mel Ou você está viajando Para um curso No exterior Num lugar longe E se por acaso Você receber A informação Que o papai Desencarnou Não precisa Correndo Desciva a passagem Volta e segura Aqui o enterro Para poder Não tem sentido Então o velório Para mim É assim Eu vou lá dar um abraço Na família Mas como poderia Ir na casa dela E aqui Que é importante Porque a presença Nossa Má Vibrando Com gracinha Com pensamento Atrapalha ele E é um momento Muito solene Para o espírito Ele está assustado Ele está Implorando por ajuda Não consegue acreditar No que aconteceu E às vezes Nem caiu a ficha E prejudica ele Então como o Verben Falou Não vá Agora é claro Quando saiu do velório Foi para casa Aí pode ter vida normal Conversa abertamente E ao falar dele Ainda com muito cuidado Porque ele Está muito ali com vocês É muito provável O velório Não é só o momento Ao lado do corpo Tá pessoal Em tese Seria esse nome Mas ele Conectado conosco Fica muito tempo Às vezes E as brincadeiras De mau gosto Ou A prejudica Ou atrapalha Nós temos que começar A ser espíritos Mais obedientes Mais Trabalhadores No bem E vai ser mais Como é bom Eu penso Para o espírito Você está ali No seu velório E você passar ali Perto As pessoas Estarem Falando bem Falando Foi uma pessoa Que fez isso Fez aqui Você se aceita Até a ajuda Da equipe espiritual Já vai até mais tranquilo Muito mais Começarem a falar Coisas que Sabe Que não faz mais sentido Algum Porque a pessoa Já desencarou E aí E aí Meio que segura Talvez Essa pessoa Pode perceber A gente fala A gente fala De futebol De moda De sexo De cultura De tudo ali Numa hora Que não era bacana Antigamente Tinha umas carpideiras Era o extremo Do desespero Mulher contratada Para chorar Outros Que se fosse De casaco branco Era ofensivo Mas nós passamos Por extremo Desrespeito Também De fazer Do comportamento Ali Como se Vamos contar Piada ali fora Não Você está Vinculado Aquele momento Ali É muito sério E ruim É porque nós Também vamos Passar por isso É uma coisa louca Tato Agora faltam Cinco minutos Eu queria te agradecer Porque pela Sua generosidade Eu sei que você tinha Tem outro compromisso Você aceitou Antecipar o horário Para vocês Para que a gente Pudesse não desmarcar Claro Amigão Então Você sabe Que eu queria Muito te agradecer Por isso Te agradecer Pela Nossa casa Espiritual Chico Os trabalhadores Os diretores Os frequentadores Você é muito Muito querido Lá Obrigado Eu me sinto Muito querido Por vocês Mais uma vez Você ter atendido Nós Participar da live No Chico Gratidão Eu só tenho Te agradecer Pelos ensinamentos A Cris está te mandando Um beijão Ela está aqui Do meu lado Ela é minha Cereada aqui Beijão Para ela Beijão Beijão Oi Nem diga isso Amigão Vocês são tão carinhosos Como eu Aqui em Bauru Eu nem cito o nome Em si Mas eu Comecei a me vincular Mais a um centro Mas eu percebo Muito mais vinculado A vocês E esse vínculo É por causa das pessoas Principalmente a sua pessoa Me conecta muito Me convida Aproxima Então eu sou muito Muito grato a você E esse assunto Para mim Com um amigo Como você É uma das coisas Mais gostosas Que eu posso fazer Não estou usando Nem um pouquinho De disciplina Para estar aqui Assim Eu tenho que ir lá Porque agora Então Nossa Que alegria E semana que vem Estamos de volta Hein pessoal É pessoal Semana que vem Venham Venham com a gente Esse mês Junho É estudando a doutrina Conta a sá Olha que legal Ah queridão Vamos aprender junto Tá Obrigado amigo Uma boa palestra Para você Fica com Deus Eu que agradeço Eu que agradeço Fica com Deus todos Vida longa Esse canal Chico Xavier Beijão Cris Valeu todos Valeu Tchau 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 Obrigado.